Olá amigos do Vida Além da Vida Hoje vamos falar sobre liberdade Mas ligada a responsabilidade que temos em ser livres dentro da sociedade Não é Dona Nena? Responde uma coisa para nós, para nós começarmos Como equilibrar o nosso modo de agir entre a liberdade e a responsabilidade? Bom, a responsabilidade é uma maturidade espiritual também Quando você lê a história e observa o que aconteceu com todos os povos Que durante muito tempo foram escravizados Até aqui os nossos Que eles foram escravizados Quando se lhes deu a lei de euforia Eles não sabiam o que fazer da liberdade deles Porque eles não tinham tido essa maturidade Vindos da África para cá Eles estavam vivendo Sacrificados como escravo Mas de paternalismo feudal Então, soltaram os escravos Eles estavam perdidos Assim aconteceu naquelas províncias Que eram ligadas a Portugal A todos Então, é maturidade O homem precisa dessa maturidade Desse aprendizado E isso, quando vem brutalmente assim E não sabe o que fazer Não sabe o que fazer dela Tem uma liberdade E o que eu faço com a liberdade? Eu vou tomar o que é teu? Eu vou pegar para mim? Não posso Essa liberdade me dá o direito De falar o que eu quero? Não devo Essa liberdade me dá o direito De exigir que aqueles meus opressores Agora eu os sacrifique? Não posso Eles estão me dando a liberdade agora Então, chama-se maturidade Nós temos que ter maturidade Mas quando nós somos escravos de alguma coisa Nós ainda não temos a maturidade precisa Então, Rosi, nós não somos livres ou somos livres? Somos livres A liberdade de pensar É uma liberdade ilimitada Então, nós somos livres Totalmente livres Para pensar o que quisermos Agora, a liberdade de agir Essa sim é limitada E a liberdade de agir Ela vai estar diretamente relacionada A essa maturidade Que nós vamos adquirindo À medida que nós vamos sendo cada vez mais Responsáveis pelas nossas ações E responsáveis pelos nossos pensamentos Porque começa no pensamento E depois esse nosso pensamento Se transforma numa ação Então, esse cuidado Que nós temos que ter com os nossos pensamentos O discernimento que nós vamos tendo que ter Entre o bem e o mal Entre o agir corretamente E o agir incorretamente Então, isso é fundamental Agora, a liberdade de pensar Ela é ilimitada Nós pensamos Nós temos o direito de pensar o que nós quisermos Só que isso também está de acordo com o nosso grau evolutivo À medida que nós vamos burilando o nosso espírito Desenvolvendo valores do bem Mudando a nossa forma de sentir Mudando a nossa forma de sentir E de agir Os nossos pensamentos Eles vão se tornando pensamentos Pensamentos sempre produtivos no bem Para serem produzidos A produzir ações boas Então, esse cuidado é um cuidado Que nós devemos ter E, dona Nena, em cima desse cuidado Nós lembramos que existem profissões Que nos permitem Atos mais livres No sentido de ação realmente Advogados Jornalistas Juízes Dirigentes de casas espíritas O poder nos dá essa liberdade E até que ponto nós podemos exercer essa liberdade Pela posição que ocupamos? É saber que a conquista da posição que temos Aqui na Terra Seja ela, profissionais de que classe for Ou religiosos Não nos dá esse direito De ultrapassar o direito do próximo Essa liberdade é restrita também Nós não podemos sentir Que a liberdade que nos dá o direito De uma profissão Ela não está Para que nós façamos sofrer O nosso próximo Você falou, por exemplo Em advogados Em jornalista Mas você não aprendeu Artistas Artistas Mas não se aprende nas faculdades A que você use Aquilo que você aprendeu Contra o teu próximo Ao contrário Quando você recebe o diploma Você faz um juramento Todas as profissões Que devem respeitar o teu próximo Se a profissão Que você tem Está no juramento Você lembrar-se todos os dias Do que você está ultrapassando Quando você fez esse juramento Você vai ter mais cuidado Com a sua liberdade No dia a dia Então devemos ter liberdade sim Mas é uma liberdade Que você tem que saber O que fazer com ela Não Para sacrificar o próximo Mesmo que tenhamos os títulos Mas o título nunca te dá esse direito Nós é que deturpamos o título Não há juramento de profissão Que não seja belíssimo no juramento Vale a pena estudá-los Se você estudar de jornalista Que você deve conhecer bem Ele te dá o direito De você usar da palavra escrita Ou falada Estimulando Ou fazendo com que o pessoal Que te ouve ou te lê Possa adquirir formas diferentes Daquilo que você aprendeu na faculdade Não Nós exercemos mal Às vezes as profissões Às religiões O homem exerce mais O homem aprende bem Mas exerce mal Por exemplo Você fala até das casas espíritas Se conhecessem Kardec Ele não vai usar mal da sua liberdade Ele só usa mal Porque ele não conhece Kardec Ou não se lembra Do que Kardec falou Não é? A referência que nós temos É o amor É sempre boa Nós é que não queremos fazê-la Como uma referência boa Extravasamos nossas necessidades Rose E na política Dizem que essa liberdade política Acaba comprometendo outras áreas Como é que nós podemos analisar isso? Pois é Nós vamos então falar um pouquinho de ética A ética na política E Aristóteles lá na Antiguidade Quando ele falava de ética Ele vinculava a ética à questão da felicidade E a felicidade Ele vinculava a questão de uma virtude Ele dizia que a felicidade é uma virtude E virtude está ligada ao caráter do indivíduo Então o que acontece? Nós vamos chegar no íntimo de cada um No espírito No íntimo do espírito de cada um Quando a gente fala de caráter Então quando eu ofendo o meu semelhante Através até de um título que eu tenho profissional E isso acaba talvez Para o indivíduo que não está lidando bem com essa questão da ética Ele está agredindo o semelhante Por exemplo, numa charge que ele faz Numa piadinha que ele coloca na internet Num texto maldoso Texto maldoso que ele desenvolve Uma crônica maldosa Uma crônica maldosa Intencionalmente maldosa Para agredir Não como um sinal Não usando a palavra Ou a escrita ou falada Que é como deve ser usada De uma forma boa De uma forma esclarecedora De uma forma que vai ajudar A si mesmo e o outro A desenvolver a virtude Que Aristóteles lá no passado falava E que tinha que levar a questão da felicidade Da alegria interior Agora se eu estou gerando raiva No meu semelhante Através da palavra Eu estou gerando conflito Eu estou gerando ódio Eu não estou fazendo uma boa coisa Então essa liberdade de pensar E essa liberdade de agir Ela vem do íntimo de cada um Desenvolver de fato Essa questão do caráter Dos valores humanos Das virtudes verdadeiras Que são mundialmente conhecidas Só que nós temos muita dificuldade No nosso dia a dia De desenvolver por quê? Porque nós estamos ainda muito ligados A questão da matéria Dos nossos próprios desejos Nós gostamos de poder sim Nós gostamos de dinheiro sim E todos nós ainda estamos muito Por isso que nós estamos na terra Por isso que a terra é um planeta De expiação e provas Porque nós gostamos Precisamos aprender muito Nós ainda precisamos aprender muito Nós estamos muito ligados à matéria E por aí vai Esses nossos grandes erros Dos políticos Os políticos nada mais são Do que as crianças de hoje Que vão se Que vão estudar Que vão crescer Que vão se formar Que vão fazer E vão ser os políticos do amanhã E se esses valores Não forem bem cultivados Nós vamos ter os políticos Que nós estamos hoje E a corrupção Que nós temos hoje E aí Dona Nena E quanto às religiões Já que nós estamos falando em ética Religiões que prometem O que não conseguem cumprir Elas estão sendo éticas Com os seus fiéis? Absolutamente Não está sendo ética Porque se ela sabe Que ela não pode cumprir Aquilo que ela está prometendo Ela está enganando E quando se engana Não se tem ética Você está usando o seu fiel Você não pode prometer Nem como consolo Você tem que saber consolar Sem prometer uma coisa impossível Já acabou a época Que se vendia um lugar no céu Nós não podemos Nós não podemos Já não se vende mais bula Para poder comer carne Então como vai se vender Uma ideia De uma coisa impossível Dona Nena Por que as pessoas Buscam Esse tipo de socorro E caem nessa Exatamente Pelo interesse Elas não querem desenvolver O seu potencial E são enganadas Se elas desenvolvessem O potencial De saber Que aquele que prometeu Não pode fazer nada Por ela Isso é ser livre Não é? É Então Agora Ela está fazendo Exatamente O escravo É escravo Porque não pode ser senhor Mas ela Hoje não é mais escrava Ela pode ter A religião Que ela quiser Sem se escravizar Nenhuma por interesse Mas ela tem interesse Ela quer uma troca E Deus não faz troca Deus não troca nada Ele não pode dar direitos A um pastor Ou ao médium Porque troque favores Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas Do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Vida Além da Vida Volta com Dona Nena E Rose Galves Rose Então são os interesses Pessoais que nos afastam De ser éticos Dentro da lei divina? Sem dúvida São os interesses Pessoais Porque Por exemplo Um pai Pode participar sim De uma banca Examinadora De um filho E ser extremamente ético Desde que ele Não visualize Os interesses Do próprio filho Dele em relação Ao próprio filho Seja para o lado positivo Ou para o lado negativo Mas desde que ele Se abstenha De seus próprios interesses Ele pode sim Ser ético Então O que nós precisamos Entender É prestar mais atenção Em O julgamento Ele pode ser feito sim Desde que você Se baseie Nos critérios Do amor Do perdão Desses valores E dessas virtudes Todas que a gente Vem falando Quando esses valores Estão bem Trojetados A gente faz Um julgamento Um julgamento caridoso Nós temos Dentro das leis morais A lei do amor Da justiça E da caridade Então quando se fala Em justiça A justiça existe Nós vínhamos falando De um Deus De um Deus amoroso De um Deus Que cuida Do ser humano No sentido De cultivar O seu progresso De apresentar A ele Experiências Que possam fazer Com que ele cresça Às vezes Se faz necessário Experiências Onde vem a dor Mas não porque Deus é um Deus Punitivo Não porque Deus precisa Castigar Nós entendemos Isso como um castigo Na realidade Porque nós Assumimos Que nós erramos Então nós Vemos isso Como um castigo Quando nós Não assumimos O erro Ele acaba Se tornando Como se fosse Um castigo Mas quando nós Assumimos De fato Nosso erro Nós entendemos Que é necessário Uma mudança E aí nós Não vemos Mais Deus Como punitivo Nós vemos Deus Como uma forma De trazer A nós Uma oportunidade De crescimento E de valorização Desse caráter Que nós temos Que ter Cada vez mais Um caráter bom Para formar Uma família Boa E para ter Uma sociedade Mais justa E mais amorosa E mais ormaniosa Porque uns Vamos respeitar E ajudar O nosso próximo Então aí sim A gente vai ter Essa tal Dessa Solidariedade Fraternidade Dessa família Unida Dessa família Respeitosa Dessa família Que está envolvida Com essa lei Da caridade Da justiça Da amorosidade Dona Nena No caso do espiritismo Que ele traz Todos esses estudos Sobre a vida espiritual Isso muda totalmente A nossa forma De De ver a ética Porque a nossa ética Extrapola o mundo terreno Não? Sem dúvida É É a do mundo Universal Fica mais complicado Fica com mais responsabilidade Com mais responsabilidade O espírita Que conhece o espiritismo Realmente Que sabe A que veio a doutrina Ele assume uma responsabilidade Como assumiram os apóstolos Quando estavam com Jesus Nenhum demandou Aqueles que ele havia escolhido Porque eles sentiram a responsabilidade Do evangelho Então o espírita Que conhece Ele sabe O mais Deve saber mais O certo e o errado Agora O saber não quer dizer proceder Sim Tem que saber e proceder Aí vai o respeito Da liberdade do próximo Você tem Você tem que dar o exemplo Ele e o espírita Tem que saber e dar o exemplo Porque se o religioso Não der o exemplo Ele exatamente Ele não conhece Aquilo que ele professa Ou a religião não é boa Então O espiritismo É que mais respostas dá Em todos os sentidos Por exemplo Esse da ética Ele apresenta um quadro De como nós temos que viver Perfeitamente Quando aparece uma notícia Como por exemplo Essas notícias graves Que acontecem agora De religiosos Conflitos Conflitos grandes Entre as religiões Ele sabe como deve proceder Ele deve se harmonizar Com a religião E não atacá-la É exatamente o que nós estamos vendo Fazer Agora o Papa Não atacar a religião Aproxime-se Sim E não atacá-la Religião que ataca A outra religião Ou qualquer profissão Que procure A palavra escrita Ou falada Para atacar a religião Para atacar a religião Ela está procedendo mal É um mal religioso O espiritismo Que me dá E me ensina as verdades Não me dá o direito Disto Nem o Papa Porque tem o cargo maior Da igreja Ele lhe dá o direito De atacar as outras religiões Não Quem lhe deu esse direito? Deus não foi A lei divina Também não Sim Então ninguém tem esse direito Não tem direito jornalista Não tem direito escritor Não tem direito cartunista Não tem direito político Não tem direito religioso Então isso é viver Numa ética social Não invadir a liberdade Do próximo Do próximo Se você não comunga Sim Não precisa proceder como tal E se você domina Também você não é livre Não Não faça isto Então esses conflitos De guerras santas Já tem que acabar de existir Se é santa Não é guerra Se é guerra Não é santa E Rose Nesses conflitos todos atuais Como nós podemos criar Filhos mais seguros Para enfrentar os desafios da vida Que ética nós devemos passar A educação é o ponto chave para tudo Então é através da educação E a educação se faz basicamente O desenvolvimento de todos esses conteúdos Dos que nós vínhamos falando Desses valores Desses conceitos Se faz através do bom exemplo Então quando a família Tem no lar O bom exemplo Do pai e da mãe Quando as crianças Vivenciam esses bons exemplos Vivenciam esses bons exemplos Então certamente eles têm uma condição melhor De crescer e de enxergar tudo isso que vinhamos falando Essa boa ética Esses bons valores Então o bom exemplo é fundamental dentro da família Quando existe uma família desestruturada Então nós vemos quantos casos Vão vai acontecendo de desvios de comportamento De desvios das emoções mal controladas Mal direcionadas Fuga através da droga para os adolescentes Através do vício do álcool Ou através de uma sensualidade excessiva Descambando para um lado do sexo Que pode trazer muito desequilíbrio Então tudo isso Vem de uma boa condição de educação Que começa na família Então uma família que tem religiosidade Tem melhores condições de transmitir isso aos seus filhos Então levando os seus filhos sim Se for espírita ao centro Se for católico à igreja Aí muitos dizem assim Ah não, quando crescer Então eles vão escolher que religião seguir Mas por que não Se você tem uma religião Não encaminhá-los já nessa religião que você tem Levando-o à casa espírita Cultuando a oração no lar Então a ligação que nós fazemos através da oração Com a espiritualidade Também traz um ambiente mais harmonioso em casa E melhores condições de uma educação Deixar essa educação para futuro Ou deixar essa educação para escola É um grande erro Porque é em casa É através do diálogo É através de valores Os valores se transmitem Para o futuro Eles vão ter essa condição de analisá-los no futuro Se desde cedo você transmiti-los Através da conversa Sentado em volta da mesa Falando no que você acredita Falando no que você pensa Citando exemplos do seu dia a dia É que hoje isso as pessoas ficam no celular Cada um fica na sua televisão Compartilha só no celular Compartilha no celular Mas esse vínculo afetivo entre as pessoas É fundamental Esse amor que você cria Pelo contato com o outro Essa energia vibratória Que aquele que tem passa para o seu próximo Isso é fundamental Isso ajuda a criar vínculo E ajuda a elaborar melhor O conceito que você quer passar E o conceito que você quer transmitir Quando você acredita no seu professor Quando você acredita no seu psicólogo Por exemplo Que você tem esse vínculo O que ele fala para você Se torna uma verdade E aí você consegue ajudá-lo Então você precisa desse vínculo Que é necessário E dona Nena Para terminar A senhora como dirigente de uma casa espírita Deve atender muitas pessoas E conviver com muitos problemas Muitas dificuldades que chegam até a senhora A senhora acha que os problemas pioraram? Não As criaturas vão se adaptando Aos momentos que a sociedade passa São diferentes Sim São problemas diferentes Como se falou do progresso Hoje os problemas com a internet Com as liberdades mais exacerbadas Então mudaram Mas dizer que o ser humano piorou Não Se nós lermos a história Não O ser humano não piorou Ele traz os problemas De sofrimento De angústias Mas eu poderia dizer Até que estes recursos Até chegaram mais Como nós falamos Dos psicólogos Que são estudos da alma A psiquiatria Que ajuda A criatura Com os problemas Que muitas vezes Precisam da química Então A ciência tem ajudado O ser humano Com seus sofrimentos E uma religião Bem orientada também Temos maus políticos Sempre tivemos maus Mas hoje nós temos Uma boa imprensa Porque O que se fazia escondido Hoje já fica mais difícil O povo conhece agora Agora o político Tem acesso Tem acesso Então A internet Tem os seus erros Tem Mas veja que beleza Quanta coisa nós conhecemos Pela internet A gente sabe de coisas Que não conhecia antes Tem meios de comunicação As profissões que se falaram Nós vemos que beleza Nós estamos vendo Quantos advogados e juízes Procurando melhorar o Brasil Temos políticos Temos Que não seriam tão bons Quanto desejávamos Mas estamos tendo bons juízes Bons advogados Boa comunicação De imprensa E de rádio Então Não está pior Jovem saindo Querendo mudar É Querendo mudar Não está pior Tem o seu lado positivo Eles estão nos mostrando Como não agir Como não agir Vamos pelo aprendizado Nós estamos Bem informados Obrigada Dona Nena Obrigada Rosa Vida além da vida Chega ao seu fim Música 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 Legenda Adriana Zanotto